Gente, 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 ó Eu falo uma coisa pra vocês aqui Porque esse caso tá continuando, viu, gente O pessoal ainda tá falando essa besteira, viu, gente Palhaçada de ficar falando coisas que não sabe É aonde que eu falo? Na hora de abrir, abriu, mas na hora de fechar não tem mais jeito, né É porque, gente, as pessoas têm que ficar dando satisfação da vida Pros outros, assim, desses povos que não tem o que fazer, né Que fica só bisbilhotando a vida dos outros e os canal pra encher o saco Gente, a Zelu não tem obrigação nenhuma de contar pros mausfeitores Os fofoqueiros e as tiazonas O que ela faz, o que ela deixa fazer, não, gente Ela não tem obrigação nenhuma com ninguém sobre isso, né Então, o que que acontece? Falar o mal da Zelu Pisaram em cima, fizeram o que fizeram, né Mas na hora de, né, redebater Não aparece ninguém não, né, gente Porque aí a coisa se complica, né Então, eu quero falar pra vocês o seguinte A Zelu, gente, tem uma fonte aí Muito famosa aí, né Que ela sabe dessas coisas, né Porque tá sempre lá junto, né Tem outras pessoas também que passam essa informação O que que acontece? A Zelu, gente, sempre falou por via de chamada com a mãe Tá? Pra vocês terem uma ideia Elas conversam quase todos os dias, tá bom? Eu já tinha falado isso aqui antigamente Que há uns tempos atrás Mas o povo não acredita, né Eu falei demais Porque eu falei, ah, Zelu conversa com a mãe Por via de chamada Zelu manda dinheiro pra mãe E aí, é... Os irmãos lá da Zelu Tá lá com a mãe dela A Zelu manda dinheiro Pra poder comprar alguma coisa pra ela, né E tudo Mas então, até então A Zelu nunca tinha dado, né Explicação sobre o que ela faz Ou deixa de fazer com a mãe, né Porque hoje em dia A gente tá sendo preciso contar tudo quanto há, né Porque as pessoas vão te meter a lenha Mandar o pau no C Mas isso aí, gente É o de menos, né É o de menos A pessoa pegar e fazer uma coisa dessa, né O pior de tudo É porque as pessoas não respeitam mais ninguém Né Não respeitam mais ninguém E por infelicidade, né Eu acho que a pessoa infeliz A pessoa que é infeliz Ela vai fazer a outra pessoa infeliz também Acusando a pessoa de fazer as coisas A acusação é grave, gente É grave, né Então, antes de acusar Tem que saber, tá Se você quiser saber das coisas aí Você passa a saber, ué Né E não fala mais aquilo que você não sabe Né Aí o que que acontece É Foi até falado no programa de televisão aí, né Que a Zilu tava fazendo não sei o que lá Não sei o que lá Mas ainda bem que ela veio à tona Porque eu falava que sempre Ó Pessoa que tá falando que a Zilu não cuida da mãe É ela própria que não tá cuidando da mãe dela Porque toda vez que a pessoa Fala uma coisa pra pessoa É ela que não tá fazendo direito Ela que não tá fazendo nada lá Né Então aí fica De canal em canal Caçando confusão Caçando fofocas Né Mas aí Olha A mãe da Zilu não gosta de tá vindo ao público Falar com o público Não Ela gosta da vidinha dela lá Do que ela tem Sobre a casa dela, gente A casa dela A Camila teve lá esses dias, né Uma chácara, né Tudo limpinho, arrumadinho Tudo gostoso, né A gente, qualquer um viveria ali, né, gente Porque uma chácara É tudo em paz, né E eu tenho certeza Se a mãe da Zilu Fica viajando assim Ela não gosta Aí fica doente, né, gente Fica doente porque É muito longe, né Já tá na casinha dela Não é igual aqui em Goiânia, né Que você faz uma viagem pra São Paulo Você faz uma viagem pra qualquer lugar aí, né Em torno de mil, dois mil quilômetros Né, gente Então Era isso que aconteceu E as pessoas ficam falando coisas, né Confusão Mas aí foi bom ela ter vindo à tona Porque ela esclareceu mais ainda essa história Né Aí já tem algumas pessoas aí Que tá dizendo que Falou porque não sabia Ué, porque não sabe Falou porque não sabia Se a gente não sabe A gente não fala Se a gente não sabe de uma coisa A gente não fala, gente Como é que você vai falar uma coisa que você não sabe? Eu sabia que ela falava com a mãe dela Quase todos os dias Eu sabia, gente Porque sou fã da Zilu Há muitos anos Acompanho há muitos anos Essa família, né E quando a gente é fã A gente sabe A gente sabe A gente acompanha Né Aí o que que acontece Ela fala com a mãe dela quase todos os dias Né E Não é só a Zilu Que ela tem de filho Né Aí a pessoa que tá É porque ela tá no luxo lá E Ela tá no luxo lá, gente Lá em Orlando A Zilu tá no luxo lá em Orlando, gente Mas ela tá carente de família Por que que ela tá carente de família? Porque ela não pode vir ao Brasil Onde tá a mãe dela Os filhos dela Os netos dela A família dela Porque ela tá esperando arrumar documento lá Luxo não é tudo, não, gente Luxo não é tudo A Zilu vive no luxo, tá? Por quê? Porque a Zilu tem condição de viver no luxo Se ela tem condição de viver no luxo Pra que que ela vai viver É Na simplicidade Né Ela não gosta de simplicidade Não A Zilu toda a vida Ela gostou de tudo chique De tudo arrumadinho Né Inclusive ela montou um apartamento aqui em Goiânia Pra mãe dela Todo modernizado Todo arrumadinho Só conhece a Zilu Sabe tanto que ela gosta de casa bonita Mas a mãe dela não quer, gente A mãe dela gosta de ficar na casa dela No cantinho dela Fazer as coisas do jeitinho dela Tá? Então não Ela É porque ela não quis morar lá Né, gente?